Tá na hora da gente brincar, ô tá Brinca de vida, só que eu vivo em bola e me dá Tá, 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 tá Nessa brincadeira, só tem brinca e boteira amarelinha Pra quem pensa de fumar Aquela brincadeira de beijar E essa Não, essa Não, essa Não, essa Essa Não, essa Pera, uva, maçã Ou salada mista Salada mista Beija, beija Brinca de vida, só que eu vivo em bola Como é bom, como é bom Guadarim, batar e dançar Como é bom, como é bom Faz amor e esperança Como é bom, como é bom Bom é ser feliz com o coleção Brinca de vida, só que eu vivo em bola Como é bom, como é bom Guadarim, batar e dançar Como é bom, como é bom Faz amor e esperança Como é bom, como é bom Como é ser feliz com o coleção Corre 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 Tchau, tchau.